Oi gente, tudo bem? Aqui é a Safaneza da Tati. Estou aqui para mostrar como hidratar a sua planta. Essa planta aqui, se você notar aqui, está tudo meio ressecado. Então o que a gente faz? A gente rega com pinga e aí depois de horas você vai notar que isso aqui vai estar tudo cheio de pinga. É a falta de pinga, tá? Voltando aqui, não liga não. Então você coloca pinga para ficar tudo uma beleza. Ô caralho, estou gravando aqui. Meu pai do céu, não me deixa quieto. Pelo amor de Deus. Obrigado gente. Um beijo na Safaneza da Tati.